Episódio passado, o Tigre acabou tropeçando e isso complicou um pouco na tabela. Caímos lá da primeira posição para a quarta e agora a gente tá um pouco distante do primeiro colocado que é o Flamengo. Eles têm 53, enquanto o Criciúma Dortmund tem 47. Porém, o filósofo Lucas Cordeiro, mais conhecido como Luquinha Zélib Godon, está pronto para ajudar o Criciúma mais uma vez. E agora o time enfrenta o Grêmio, fora de casa, o Grêmio que tá na nona posição. E rapaziada, vamos junto, deixa o likezão, bora lá, olha só o time que vai ser titular, tá? O Bolaser, Felipe Fizeu, Eduardo na ponta, o Tenkat tem mudado muito as pontas ali na frente, eu não tenho gostado disso não. Ele não bota geralmente, cara, tem que botar os titulares, é Éder e Candelo são os melhores deles e na frente o Fizeu ou o Kaiser. Porém, ele tem mexido muito. Vamos ver, a gente precisa dar uma arrancada de novo para ficar lá entre os primeiros. Estádio do Grêmio botadinho, cheio de faixa, vamos lá, queremos estragar a festa da torcida. A nossa fase, a fase do Criciúma não é tão boa, né? Antes Copa do Mundo o time estava voando, pós Copa do Mundo o time teve uma queda bem grande, principalmente por conta aí do cansaço físico, né? E o Lucas também vem sofrendo cansaço físico e vem atrapalhando aí um pouco o nosso desempenho. Olha o Vila Sante. Conseguiu o cruzamento, tira de lá. Vizeu brigou. Ah, se ele ganha. Bola esticada. Olha o cruzamento. Pegou meu goleiro. JP Galvão, velho. Bola Z brigou. Ganhou Eduardo. Vizeu. Vizeu. Tapa para o Lucas muito forte. Ele dominou. A gente tenta aqui escapar. Perdeu a bola. Pô, pensei que o juiz ia dar falta, mano. Acabamos perdendo a bola de bobeira. E agora o nosso 15 ali também deu uma mole tremendo. Falta para eles. Vem Grêmio de novo. O Grêmio está vindo para cima, o Criciúma só se defende, não consegue fazer muita coisa. Boa. Juiz deu falta, impedimento. Impedimento. A gente vai brigar. Tentou o toque no Vizeu, deu certo. Vem com o Lucas. Ele traz para a esquerda. Bateu firme, mano. Pegou bem no zagueirão do Grêmio. A gente consegue escapar aqui da marcação. Bola para o Vizeu forçou, né? Toca no chão essa bola, mano. O Vizeu estava atrás do cara. Faz o lançamento ali todo errado. E dá a aposta de bola para o Grêmio. Olha o Cristaldo. Vai lá, vai lá, vai lá. Valeu a pressão. Nesse jogo. Boa. Lá está melhor, mas o juiz acaba no primeiro tempo. Primeiro tempo que o Criciúma só se defendeu e ficou no contra-ataque. Tentar uma pressão aqui. Quem vem comigo? Ninguém, né? O time está muito atrás. Não adianta. Recupera a bola, o Criciúma. Vamos ficar mais aqui atrás para trabalhar junto. Para ver se a gente consegue dar mais um dinamismo para esse time aqui que está. Boa bola, boa bola, Eduardo. Toca atrás. Criciúma começa a ensaiar um ataque. Boa bola, Eduardo faz o gol. Boa bola, bateu. Boa bola, bateu. Eduardo fala dele agora, Lucas. Fala. Peguei no pé do cara e ele meteu o gol, pô. Criciúma. A primeira boa jogada construída pelo Criciúma no jogo todo. Olha aí. Quando o time para a bola, toca a bola, domina, respira, as coisas funcionam, pô. Sem balão para cima, de pé em pé. Eduardo foi muito bem. Esse passe aí foi sacanagem, tá? Um passe de primeira, meio que de três dedos ali para o Eduardo bater bem. Tem que correr lá. Isso, não. Nathan Fernandes consegue ficar com a bola. Deixou dois em cima dele, mano. E o medo de juizar pênalti. Juizada safada aqui no jogo, roubando o Criciúma até a mente. Protege, toca. Isso. De novo, o Criciúma sai jogando bem. Ah, estou com mal, Eduardo. Só foi eu falar, não dá para falar não. Tem que ficar quieto. Alves eu. O Lazier, dominou mal a bola. Escapou, ele recupera. Lucas, dá um bom toque para o Viseu. Viseu briga. Bola lá na ponta, vai chegar. O nosso Latera não chegou. E agora o Lucas substituiu. A gente vem sendo substituto porque a gente está cansado, né? Esse tem sido um problema. É torcer para o Criciúma conseguir segurar esse resultado. Final de jogo, confirmamos a vitória. Cara, que vitória importante. Com isso, o Criciúma fica na mesma posição. Mas a gente não deixa a galera desgarrar tanto, né? O Flamengo já abriu seis pontos da gente, só para vocês terem uma ideia. Então é importante vencer mesmo com esses times vencendo. E agora a gente vai pegar o Cruzeiro, que está na oitava posição, na nossa casa. O jogo vai ser em casa. Estádio do Tigre vai estar lotadinho. Aí o Eduardo não vai para o jogo. Dá para entender? Caramba, mano. E olha o Candelo. Está com a setinha meio que para cima e descansado. O Tenkat não bota mais ele para o jogo. E o Eder também está descansado. Vai ser o Kaiser na frente agora e o João alguma coisa ali. João Carlos na esquerda. E a gente segue cansado. Está complicado o seu Tenkat, hein? Vamos lá. Estádio do Criciúma pulsando lotadinho. Torcida do Tigre sempre comparecendo. Vamos... Ah, tocou errado. Vamos lá, Lucas. Se conseguiu escapar, vai vir outro aqui em cima. A bola com a gente ainda. Toca do lado. Colou a tabela. Nossa, marcação aqui está pegada. A gente conseguiu achar um bom passe. Vai o Criciúma de novo. Opa! Aí caiu. Veio o seco. Caiu na finta do LC8. Fez o pênalti. É pênalti para o Criciúma. Pode chamar o VAR. Pode chamar o que for, Juiz. Você não vai roubar esse pênalti nosso, não. Nossa, mas foi seco, hein? O Japa, mano. E agora a gente tem a chance. Lá vai ele. Lá vai LC8 na batida. Bateu! E é sempre com muita categoria. Nunca perdeu um pênalti. O Criciúma faz. Ele sofre e ele faz, né? Ele sofre o pênalti e ele faz o gol. LC8 é o nome da emoção. Olha lá, ó. Vem seco não, Japa. Veio o seco. Deu o bote errado. E aí a categoria para bater o pênalti. Bom, e continuamos muito bem nos pênaltis, né? Não perdemos pênalti ainda na nossa carreira, cara. Isso é bom demais. O rei dos pênaltis praticamente. Aí, aí, aí. Caiu o zagueiro. Perda aí. Calma. Vamos girar esse jogo, ó. Categoria. Devolve lá. Sabe jogar bola. O LC8. E o Criciúma vem. Tabelinha. Escapou lá na frente. Ah, mano. Olha o passo que o cara deu, mano. Já conseguiu chegar. Toca atrás. Tem espaço aí para tentar levar para o meio. Devolveu. Pegou o goleiro. Que chegada, hein? De novo o Criciúma já botando a bola no chão. Tabelinha rápida. De Kaiser. Agora o Lucas Romero roubou a bola aqui da gente. Foi esperto. Tá valendo tudo isso aí. Bola entre as pernas. Linda jogada. Quase que sai uma jogada de ataque boa. Vem o Lucas. Já toca no bolacier. Boa bola. Ele abre no lateral. Pode vir bola na área. A bola vai lá no meio. Quase que a gente chegou. Boa. A gente consegue roubar a bola aqui. Vamos lá, Criciúma. Temos que fazer mais um para ficar mais tranquilo. Boa bola. Lançamento. Bola ao cê. Ele vai embora. Vai embora. Tem atrás ali, ó. A gente traz para a esquerda. De novo. Vem colocadinho de esquerda. Não é o nosso pé forte, né? Mas a tentativa foi boa. Bola forte. Vai para fora. Conseguiu chegar o Robert. Iaiai. Que perigo. Nossa. Meu coração quase parou. De novo, Criciúma. Claudinho. Colacier vai arrastar. Boa bola. Tocando a frente para o Lucas. Foi forte. Tocando a bola. Segurando a bola para o Criciúma. Faz o lançamento longo. Trabalha bem demais. Agora. Vem, Japa. Escapamos. Lá vem o chute colocado na trave. Moleque do céu. Ia ser um golaço, mano. Cara, essa nossa jogada é muito forte. O driblezinho curto já puxando para o chute. Olha lá. Ele dá um tapinha ali. Tira do oito. Mano, que pecado não ter entrado. O Cruzeiro vindo no finalzinho. Tomar o gol agora não seria bom, né, gente? Cruzamento lá atrás. Meu Deus do céu. Pegou o goleiro. Segura essa bola aí, cara. Deixa o Juiz apitar. Final de jogo. Mais três pontos para o Tigre. A gente sobra para a terceira posição. Botafogo para quinto. O Fluminense vai para quarto. E olha só. O Flamengo vence de novo. Então, a gente está ali atrás ainda. Seis pontinhos do Flamengo. O Flamengo deu uma disparada. E o Corinthians na segunda com 56. O Lucas foi convocado, né, para a seleção. Vai ser um jogo aí contra a Croácia e outro contra a França. Mas amistosos a gente tem simulado agora e a gente vai continuar simulando. Ó, contra a Croácia é um a um. A gente tem oito gols pela seleção. A gente já tinha antes dessa partida. Então, não foi a gente que marcou o gol. E contra a França perdemos. 2 a 0 para a França, né? O problema é a gente estar jogando, cara. A gente tem que descansar para o Brasileirão. Esses amistosos aí vão atrapalhar a gente nessa reta final do Brasileirão. E simplesmente temos um Criciúma e Botafogo. Botafogo e Criciúma lá no estágio dos caras. E vocês estão ligados que o Botafogo está lá na briga. Está na quinta posição. Deixa eu ver o que o Tenkat aprontou. Ih, rapaz. Olha, mano. Nessa reta final a seleção está atrapalhando a gente demais. Não tem o que fazer. Temos que ir para o jogo. Vamos lá. Vamos ver se a gente faz milagre. Cansado e com a setinha para baixo, né? Cara, é pior que quando está com a setinha para baixo assim. Ir cansado desse jeito para machucar é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado. Vem, Lucas. Opa! Foi falta, não? Cara, acho que foi falta. Lá vem agora o Botafogo. O ataque deles é muito perigoso. Emerson, urso. Toca atrás. Marlon Freitas. Aí. Isso. Ficou bola. Vou fazer o passo já. Vamos lá. Tocar de primeira sem segurar muita bola porque a gente está morto. Quase que o Kaiser faz, velho. Estava impedido, né? Não ia valer nada. Mas valeu. Valeu a jogada. E agora? Luiz Henrique é bom de bola. Faz o cruzamento. Júnior Santos. Nossa senhora. Você está vendo? Setinha para baixo. O Anor domina a bola errado. Seguro morreu de velho. Puxa, mas moderno é... Gol deles. E aí a culpa foi minha, né? Eu não fiz nada aqui no controle. A bola veio. Ele vai dominar a bola. A bola escapa dele sozinho, velho. Sozinho, velho. Errou sozinho. E aí o Júnior Santos não é bom nem nada. Faz o gol. Vem, Lucas. Ele vai tentar. Que golaço! Que isso! Absurdo o gol que o LC8 faz. Mesmo cansado. Sem condições ideais para jogo. Ele mostra que é muito diferente. Cara, que isso. Que batida, hein? Primeiro que a gente segurou bem a marcação. Se apresenta. Acha um espaço ali. Nossa senhora. Golaço. Ó, Luiz Henrique. Hum, vai, 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 meu goleiro, 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 vai, meu goleiro. Que isso, cara? Pra que dá tanta emoção assim, goleiro? Demorou pra sair. Ganhou. Fazer o passe. Isso. Ó, Kaiser. Girou. Um lançamento. Cara, ainda deu, hein? A gente vai tentar o... Na barriga. Mas que não... Vai, vai que é nosso. Bota o time na frente. Bota o time na frente. E agora? Vem contra-ataque. Botafogo. O jogo ficou uma... Cara, uma velocidade insana, né? Os dois times atacando com tudo. Boa. Passe forte. A gente consegue salvar, mas aí depois o nosso passe foi errado. Ó, o Lucas. Vai chegar na frente. Brigou. E foi derrubado. Aí deu falta a nossa. Provavelmente a gente vai sair de campo agora. Tem cá, a gente vai segurando o Lucas. 82 minutos. A gente tá morto de cansado. Setinho pra baixo e segue no jogo. Pensa, pensa, estica a bola. Ai, não. Cabeceou pra trás. Ainda deu posse de bola pra eles. Tira daí. Vamos levar. Bloca aqui. Talvez um dos últimos ataques do jogo. Foi bola. Viseu que entrou agora. Vamos lá, C. Faz um cruzamento lá atrás. Perdeu! O Eder faz. Cara, era o gol da vitória, mano. Conseguiu cabecear pro gol. Poxa, velho. Não pode perder, mano. Não pode perder um gol desse. Era o último lance do jogo praticamente. Última oportunidade boa de tentar fazer o gol. E agora a gente vai ter pra tomar um gol, né? Na real, ó. Salve ele. O juiz vai acabar. Juiz apita 1x1. Então é um resultado ruim, porque o Botafogo também tá lá em cima. Então a gente empatou fora de casa. Um baita gol do Lucas. Ele errou no primeiro. Dominou errado a bola ali. Escapou dele. E eles fizeram um gol, mas a gente conseguiu se redimir empatando o jogo. É, mas olha só o Flamengo, hein? Olha o Flamengo aí. 62 pontos. Muito difícil de alguém segurar o Flamengo. Talvez só o Corinthians, eu acho. Cara, ainda faltam algumas rodadas. Mas a situação do Criciúma tá meio complicada, eu acho. Não sei se vai dar pra gente ser campeão. Só por um milagre agora. E olha só. A gente vai pegar o Vasco, tá? É o Vasco da gama. É o Vascão. E o Vasco vem com o Payet e companhia. Olha só. Nossa, mano. A gente tá muito quebrado. E agora vai ser a dupla de pontas reservas. Não faz sentido isso. Mano, por que o treinador tá fazendo isso, cara? Não faz sentido mesmo. Tá, mas não faz sentido mesmo. O Vasco vai com o seu time praticamente... É, tem o Prachedes ali, o Rodrigo, que é de quebrar, né? O resto dos jogadores aí são também o lateral esquerdo ali, que não é titular. Mas enfim. Tem o Payet, que é perigoso. E vamos lá. Vamos em busca de mais uma vitória. Nosso sonho do título ainda é ser possível. Já procuramos a bola ali. Toca a bola à frente. Já vem o Criciúma. Passa foi na dividida com o Rodrigo. Ali deu o Rodrigo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Isso. Ô, louco. Olha a sorte que a gente teve. Tem até espaço pra cruzar. E aí, vai chutar? Vai chutar? Pegou o Léo Jardim, defesaça. Descantei pro Criciúma. Quem sabe agora, de cabeça, seria lindo. Vem o cruzamento. A gente vai tentar. Tá vivo ainda. Quem chuta, ninguém vai sobrar pra eles. Não, Criciúma. Costa é nossa, hein? Não vai perder aí. Cuidado. Cuidado, senão o contra-ataque vai ser fatal. Tocar de novo ali. Tô de costas aqui, tá complicado. Isso. Criciúma soube. Olha, boa a jogada. Cruzamento. Vai chegar. Furou. Lateral pro Vasco. E pra cima, ficar... Ó, Lucas. Lançamento lindo pro Viseu pra ele fazer o gol. Bateu pra fora. Esse é danado. Cara, era o famoso faz e me abraça. Olha só, o Viseu toca e corre. Do jeito que vem, vai. O Lucas dá um passe. Faz um lançamento pra ele. Absurdo, mano. Mas é muito perigoso, né? Teoricamente, é aquele mais técnico, né? Ó, Lucas. Tem certa liberdade. Sofreu a falta. Sofreu a falta. Perdeu todo o lance. Ó, vem o Criciúma. Boa jogada. Foi direto, Léo Jardim. Olha lá, ó. Criciúma tá jogando muito e faz um gol nesse primeiro tempo. Agora, Viseu. Não, foi forte. Foi um pouquinho forte. Aqui, errado demais. A gente consegue dar um jeito. Agora, explorou o fundo lá pro nosso lateral. Ele cruza. Viseu. Tava impedido o Viseu. Mano, se o lateral toca pra mim ali, ó. Em vez de fazer o cruzamento, eu ia sair na cara do gol. Ó, Lucas. Devolve lá. Eduardo. Eduardo. Segurou, segurou, tocou. Criciúma já vem pro segundo tempo e em cima de novo do Vasco. Briga aí, briga aí. Chega bem de ladrão ali. Põe, gente. Escapamos do Puma. Puma recuperou. Toca ali. Viu e abre pra ele. Muito forte, mano. Muito forte, cara. Era um passe fácil. E agora, dá ali contra-ataque do Vasco. O Vasco não conseguiu jogar primeiro tempo. Também não aproveita o contra-ataque. O passe meio estranho. Olha o Vasco vindo com o Paie. Faz o cruzamento. Vamos tentar brigar aqui. Meu pai amado. Não foi falta na gente? O cara chegou tudo... Atropelando ali. E o juiz apita. Nem deu tempo contra-ataque. Péssimo resultado para o Criciúma. Péssimo. E olha. O Flamengo vence de novo. Cara, o Flamengo dá uma esticada. Abre 10 pontos para o Criciúma, que é o terceiro colocado, cara. 10 pontos, faltando, eu acho que, 7 rodadas. Talvez o Flamengo já é campeão. Falta pouco. Falta muito pouco. E o Criciúma agora... Cara, que campeonato que a gente fez. Mas, infelizmente, essa reta final pós-Copa do Mundo, o time caiu muito. Mas caiu muito mesmo. Bom, ainda há chance. Então, a gente tem que continuar sonhando até o final. Mas é isso. Esse episódio a gente vai terminar por aqui, rapaziada. Tamo junto e até mais.